Olá a todos, o meu nome é Marta e hoje vou-vos dizer a minha lista de livros para uma maratona que eu vou participar neste outono. Decorre de 23 de setembro a 21 de dezembro. Temos várias categorias para escolhermos os livros que queremos ler. A primeira categoria é um livro que se passa no outono. Para esta categoria eu andei assim um bocadinho às cegas, porque sinceramente há livros que não dizem que aquilo que se passa no outono. Portanto, como é que eu vou adivinhar que o livro se passa no outono? Eu, por acaso, tinha ali um romance que pensei que, não sei, tinha qualquer coisa que me dava a chamar que aquilo que passava-se no outono. Lia a sinopse, não me dizia nada do outono, mas depois li as primeiras frases do primeiro capítulo e dizia, não sei o que, de uma tarde no tonal. E eu, pronto, é já este, que eu já obtinha neste tanto há algum tempo. Chama-se Extravagâncias de Rosie Thomas. É um romance, que eu sinceramente não sei muito sobre ele, acho que são, é sobre três mulheres que estão na Universidade de Oxford. Não sei a grande coisa sobre livros, sei que é um romance e já o tenho neste tanto há séculos, já nem lembro do que é que se trata. E acho que as maratonas também é uma boa coisa, é irmos buscar livros à nossa estante que, de outra forma, se calhar irem ficar lá esquecidos, porque a nossa lista de livros para ler está sempre a aumentar. E então eu consegui resgatar este para ler para a primeira categoria. Um livro que, na tua opinião, vai ficar caidinho por ele? Escolhi Vichas de V.E. Schwab. Oh, shocking! Portanto, vocês já devem ter reparado que eu ando a ler os livros todos desta altura e, por que não, inserir um livro dela nesta maratona? Pois claro, então eu escolhi Vichas, que é o primeiro livro de uma duologia, o seguinte, é o Vênus Fol que saiu este mês, portanto, eu arranjei logo uma desculpa para ler já o primeiro, para participar na maratona. Olha um livro da tuas tanto achados e lê. Eu, para esta categoria, o que é que eu fiz? Eu, como conheço bem a minha estante, eu sabia que tuas achados iria, de certeza, escolher o livro que eu queria ler. Então, escolhi uns quantos que ainda não tinha lido e, como vocês já vão ver a seguir, pus mais ou menos a jeito para o escolher e fechei os olhos, dei umas voltinhas para ficar meio desorientada e, depois, apontei para um livro que calhou. Sabia que era um livro que ainda não tinha lido, mas não sabia qual é que estava a escolher. Os Marvel Apes, de Sarge, de Saraj, que saiu numa Fairyloot há relativamente pouco tempo, tem as páginas picadinhas de verde. E, então, até que eu deixaste nada para ler, sei que tem algo a ver com piratas, portanto, está ótimo. Um livro que recorra no teu país, cidade de sonho. Para este, escolhi um e-book que se chama... Chama-se What's French for What the Fuck? Ou WTF, de Gwen Ellery, em e-book. Portanto, há aqui a capa. Não sabendo o que é que se trata, sei que é em Paris e que é a minha cidade de sonho, portanto, eu resolvi ler este livrinho para esta categoria. Qual é o livro que te traga boas memórias? Este, eu escrevi Strange the Dreamer de Lainey Taylor porque eu li isto no verão passado e adorei e traz-me bons sentimentos, boas memórias e eu resolvi ler, até porque, entretanto, vou ler o segundo e, porque não, dar um cheirinho do que vem no segundo ou dar um cheirinho desta maravilhosa história, que para mim é só fantástica e ficar mais relembrada daquilo que se passou na história. Portanto, que eu lembro-me bem porque eu adorei esta história e, mesmo assim, há sempre promenagens que me escapam ao longo do tempo e, então, resolvi escolher isto para esta categoria. Um livro com uma capa em tons castanhos, cremos ou vermelhos. Para este, eu escolhi este, Coração Negro de Nayo Minovic. Sim, vocês já sabem que eu já li este livro, só que esta maratona já começou em setembro. Só que só agora é que eu estou a fazer, é que eu vos estou a dizer qual é que é a minha lista. Portanto, há livros que eu já li nesta lista e este é um deles. Mas, enquanto a esta categoria, eu estou a dizer-vos na mesma que era este o livro escolhido. Um livro já lido da maratona, que chatice. Um livro com animais na capa ou na história. Escolhi The Beast is an Animal. Este livro veio na Illumicrate já há séculos. Eu já lhe tenho linhas tanto há imenso tempo, estou para lê-lo já há imenso tempo. É da... ou do... Petronel Van Arsdale. E, claro, é muito bom sobre animais, portanto eu escolhi este, pode ser que seja desta que eu lhe pegue. Porque ele tem uma capa super... que me chama imenso para eu ler e eu ainda não lhe peguei. O que, pronto, é grau, porque já está aí aqui há imenso tempo. E então resolvi escolhi-lo para esta categoria. Um livro que se possa ler num só dia. Para este, escolhi A Maman Cartoon, de Ana Silva Agostinho, que são basicamente ilustrações do que a gente passa na gravidez. Eu já li este livro, estou sincera. Eu li isto em meia hora, talvez. Só que eu achei tanta piada que acho que vou gostar de reler e de certeza que vou ler isto não estando. Portanto, sim, é definitivamente um livro para se ler isto ou não vier. Um livro de fantasmas. Para este, escolhi Beyond the Dead, de Jordana Sidney Robson. Portanto, esta capa basicamente fala sobre uma fantasma. Portanto, isto é passado na primeira pessoa em que é uma fantasma. Portanto, enquadra-se nesta categoria. Já tenho este livro há algum tempo em e-book e resolvi experimentar lê-lo para esta maratona. Um livro baseado numa história verídica. Para este, escolhi Beyond, de Toni Morrison, que ando para ler também já há algum tempo. Isto ganhou o prémio Nobel da Literatura. Já era para ter lido isto no desafio do book bingo e não gostei a ler. Isto é baseado numa história verídica. Portanto, resolvi escolher esta categoria. E pode ser que seja desta que eu leia, até porque não é um livro muito grande. Portanto, de certeza também o vou ler no instante. E penso que vou gostar. Ler um manga, um cómic, banda desenhada ou graphic novel. Portanto, Tommy, de Tungito. Já falei várias vezes, já falei várias vezes deste livro no canal. E, portanto, inserto nesta categoria. Eu já li 200 páginas, portanto, também não vai demorar muito. Mais ou menos, tem 700 e tal páginas. Mas, eventualmente, isto também é um mangá, portanto, também se lê rápido. Portanto, eu espero acabar isto antes da maratona acabar. Um livro com personagens que gostaria de conhecer pessoalmente. Para eu escolhi este calhamás. Eu estou super... Estou com uma fé nesta maratona que vou ler isto tudo. Mas, pronto. A Cruz de Fogo. Que é o Wattlander A Cruz de Fogo. De Diana Gabaldon. Como vocês sabem, sou uma fã desta série. E eu andava já uma desculpa para começar a ler este calhão maço. Mas, ainda não comecei. E estou, sinceramente, isto está-me aqui a... Isto só tem a ver telepóginas. Mas, um dia, vou pegar nisto. E espero que seja agora nesta maratona. E vou acabá-lo. Vou começá-lo e vou acabá-lo. E vou adorar. Eu sei que vou. A questão é que eu sei que vou adorar isto. Só que isto é tão grande. Mas, pronto. Escolhi este livro porque eu adoro as personagens desta história. O Jamie e a Clara Primi. São personagens que eu guardo no meu coração. E gostava de vos conhecer pessoalmente se eles os insistissem. E, então, escolhi este calhão maço para esta categoria. Um livro que achas que tenha cenas arrepiantes, dolorosas ou nojentas. Para este, escolhi aqui, Our Dark Duet de V. Schwab. Isto é assim. Não é que tenha cenas nojentas, mas tem cenas arrepiantes e tem cenas relacionadas com monstros e sangrentas e tudo mais. Mas, eu já o li, como vocês sabem, mas, mais uma vez, eu já li alguns livros das categorias desta maratona. Este foi um deles que se inseria nesta categoria. Um livro infantil. A Casa da Masca Fosca. De Eva Mijuto. Mijuto? Sérgio Mora. Eu adoro este livro. Eu já o li. Este é um livro infantil. Que eu, em breve, até vou fazer um vídeo sobre ele. É uma história que eu acho que é um amor. E vocês sabem, eu sou educadora de infância. Eu, portanto, tenho um conhecimento algo vasto relativamente a livros infantis. E eu comprei este livro na Feira do Livro de Lisboa. E eu já o conhecia já há alguns anos. Mas eu queria ter o exemplar para ler a Diana, porque eu acho que este livro é um menino. E então, escolhi o pé esta categoria desta maratona. Já está finalizado esta categoria. Mas este livro é qualquer coisa. Um livro que decorra durante o Halloween. Ou seja, de terror. Onde é que está? Isto está a ser riqueza. Ah, os melhores contos de Edgar Allan Poe. Claro, que é só super conhecido pelos seus contos de terrores. E eu oro a ler este livro há imenso tempo. E acho que é um crime de ter este livro guardado nas cidades. Portanto, eu sem dúvida que esta é uma categoria que eu vou acabar nesta maratona. Porque eu estou super, super curiosa com este livro. E não vou deixar escapar a oportunidade de cumprir uma categoria numa maratona. E ler este livro, que é além de lindo, maravilhoso. É mesmo para este na altura do ano. E, portanto, é desta que eu vou pegar nele. Reler um livro que tenhas lido durante o teu percurso escolar. Para este eu escolhi o perfume de She's Us Kind. Provavelmente vocês já ouviram falar deste livro. Já existe um filme. Eu já li o livro várias vezes. Uma delas durante o meu décimo, décimo primeiro, talvez. Em que eu até estive a apresentar à turma. E ficou-me. Foi um livro que me ficou na memória. E marcou-me bastante. Portanto, eu, entretanto, vou buscá-lo na biblioteca. E vou relê-lo. Porque achei a história maravilhosa. É macabra. Sem dúvida que sim. Mas é um livro espetacular. E acho que quem conhece vai concordar comigo. Acho eu. E, portanto, nesta categoria achei que seria bastante bem. Pede alguém que escolha um livro para ti e o lê. Eu pedi ao Tiago, que é o meu namorado, para escrever. Eu já sabia que ele ia escrever este. The Selfish Gene, de Richard Dawkins. Que eu ando a ler há meses. E ainda não acabei. Então eu, não, não, não. Vais ler este livro na maratona. E pronto. Eu vou para a página 68. Portanto, também já não falta tudo. Eu já sabia. Eu já sabia que tu ias ficar este. E, portanto... Talvez seja desta que é uma câmera. Porque isto é um livro de não-ficção. Por isso eu, às vezes, retenho um bocadinho no momento de começar a ler outra vez. Porque eu estou, regenenamente, a testar no livro. Mas há tantos livros que eu tenho para ler. Que eu, às vezes, fico... Ai, pá, agora estou com a cabeça cansada. Se já preciso de uma coisa diferente e tal. E a capa não está nele. Mas eu agora vou... Eu agora vou acabar. Livro com uma capa em tons escuros. Para este eu vou escolher. The Art of Thorns. Que tem a capa preta, portanto, mais escuro que isto. Não. Ok. A capa... A Culver, portanto... Cena. Que eu agora não lembro do nome. Esta cena, esta ceninha, não é propriamente muito escura. Mas isto não conta. Conta isto, portanto. E a preta. Isto é uma grande desculpa para eu ler este livro. Porque isto vem numa feira e lutei. Eu ainda não peguei nele. Então, achei. A capa preta. Inserce-se nesta categoria, ok? Art of Thorns, de... De... De Brie Barton. Ler o livro mais antigo da tua TBR. Da tua TBR. Portanto, da tua lista de livros. Sinceramente, não faço ideia qual é o livro mais antigo. Se calhar, possivelmente, livros que eu tenho em casa dos meus pais. Não sei. Mas eu tenho este livro já na minha estante há... Há anos. Isto veio da casa dos meus pais, portanto... Tenho mesmo há anos. E lembrei-me dele, quando estava agora à procura dos livros para a maratona. Para escolher as categorias. Portanto, chama-se A Magia do Vento, de Christine Feehan. E, assim, é um livro pequenininho, maneirinho. E, porque não, de facto, eu já o tenho há muito tempo. Não faço ideia qual é o livro mais antigo que eu tenho para ler. Portanto, achei que isto se inseria nesta categoria. Um livro que decorra numa escola, colégio e universidade. Escolhi. Sou all the boys I love before. Estou neste momento a lê-lo, por acaso. Estou a meio. Isto é passado... Algúr no décimo, talvez. É porque eles... Os americanos não têm a escolaridade exatamente igual à nossa. Portanto, eles devem ter o quê? Os 16 aninhos? Sim, acho que sim. Portanto, é passado na escola e exerce-se nesta categoria. Leu um livro com chuva na capa ou que te dê a sensação de frio? Para este, eu escolhi Malice, de John Gwain. Eu não tenho um livro que tenha chuva na capa, pelo menos que me recorde. E este dá uma sensação de frio, de gelo. Portanto, escolhi este. Também já é um livro que eu já estou a ler. Já está na minha lista há alguns meses. Não lembro quando é que eu o comprei, mas... Mas na altura quis ler-o logo, mas depois não surgiu e depois fui passando. E então escolhi este para esta categoria desta maratona. Durante esta maratona, eles, além destas categorias dos livros, eles têm... Eles, portanto, quem está a organizar, têm outras tarefas, entre aspas, que a gente pode cumprir ou não. São opcionais. Eu não sei se vou cumprir alguma, mas se vocês estiverem interessados em saber qual é que é, eu vou deixar o link de quem está a organizar a maratona, para vocês que quiserem participar, poderem ir lá ver. Além das categorias dos livros, têm também essas alternativas que vocês também podem cumprir, ou não, que o livro é que é opcional. E pronto. Eu tenho isto tudo espalhado aqui em cima, então, respeitado. Então, vai-me matar quando chegar a falar. Então, estes são os livros que eu escolhi para esta maratona. Eu não faço ideia se vou conseguir cumprir tudo ou não, porque é até dia 21 dezembro, o que é daqui a pouco e eu duvido que consiga ler este livro todos. Mas, definitivamente, vou conseguir cumprir algumas das categorias. Espero que o máximo possível. Digam também se estão a participar ou não. E o que é que vocês vão escolher para participar? Vão partilhando isso comigo, partilhem no Instagram. A maratona chama-se Falling Stories. E espero que se dividem a participar na maratona. Eu acho imensa piada as maratonas, porque vai-nos sempre fazer puxar pela cabeça, descobrir livros que se inserem naquelas categorias. Às vezes, até vamos buscar livros que estão na nossa estante há imenso tempo e acho que as maratonas servem mesmo para isso. Para nós iremos buscar livros, um bocadinho outside the box, pelo menos da nossa box. E isso faz-me realmente ler livros que, ou de outra forma, se calhar eles iam ficar esquecidos. Vão, se vai surgindo outro, vai surgindo um e depois vemos um que está em promoção e vemos outro que saiu agora e não sei o quê. E então, isto é uma boa maneira também para nos focarmos na nossa própria estante e lermos os livros que cá estão, porque eu não sou muito a comprar livros para participar nas maratonas. Porque acho que é mesmo a ideia de aproveitar os livros que a gente tem para, de alguma forma, nós conseguimos inserir nas categorias e tal. E eu digo imenso a fazer isso. Por isso é que eu também não publiquei o vídeo mais cedo, porque eu andei... Eu comecei logo a maratona num primeiro dia, que ela começou. Mas havia de categorias que eu ainda não tinha descoberto livros para que se inserissem nelas. E então, eu fui-me divertindo ao longo deste tempo. A ir inserindo, a fazer a lista dos livros que queria ler nesta maratona. E foi-se um desafio engraçado. E eu, por isso é que eu também acho piada participar nos maratonas. E com isto já me alonguei. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de participar no Passatempo, que está a decorrer no canal, até dia 30 de novembro. Obrigada por ver. Dê um grande beijinho! Tchau, tchau!